E aí galera, aqui quem fala é o Phinox, sejam bem-vindos ao meu canal E hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma jogatina de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Com meu parceiro Bears A gente tá numa missão aqui que nós vamos enfrentar o Predador Quando a gente jogou esse jogo no normal e enfrentamos o Predador, a gente levou dois dias pra matar ele Agora a gente tá jogando no nível extremo Não sei se a gente vai conseguir matar ele nesse vídeo Mas vamos tentar, beleza? Então se você curte os vídeos do canal Lembrando que tem vídeo de segunda a sexta, às 14 horas Então já se inscreva, deixa aquele like pra fortalecer o canal Ativa o sininho pra receber as notificações E bora pra treta Bora lá Bears, pegar esse... Merda Tem gente que tá na cadeira aqui Ai ai Ó o parangolé de munição, tá por aqui Já morou bem, já Aquilo Eu vou mandar o Night Vision aqui, que já tá ficando... Olha ele aqui Aqui né Vou ouvir ele passando por mim Ali Aqui em nós Na minha frente Pisou aqui Olha ele lá mirando nesse cara Foquei ele Olha ele ali Não deixei ele atirar É ele aqui Tamo É ele mirando Não deixei atirar Boa Não deixamos Oxe Pegou nada Vai ir ali Ali Cadê ele? Ele tá ali pra direita Não tem o visual dele Ele tá metendo um tiro nos chilenas Ele começou a atirar do alto Cara eu vou pegar a munição Enquanto ele Sai Matou todos os chileno Ui Me derrubou A lamina dele me pegou Agora eu não sei onde que ela vem Nossa Na sua frente Vou tentar levantar Ai Deu nas suas costas a lamina Bicho é brabo Agora que essa lamina não dá nem pra ver De onde ela vem Não dá nem pra ver 2x Mãe Tô Pedi os rebeldes que distraissem Sute Cê tá no load Você pode ser chamado para os rebeldes por mais reforços Não Pode ir já Fasmofobia, você comprou? Não, comprei nada Ih, medroso Olha, ele tá na minha frente já Olha ele aqui Como você tem medo de entrar em casas mal assombradas? Já basta a mim Olha ele aqui Ele passou na mina e levou o rebelde junto Nossa, dentinho na cabida rebelde Colei uma mina em mim, velho Cagado Cadê eles? Fizou em alguma mina aqui Aqui atrás de mim Olha ele ali mirando Ia dar no rebelde que tá do meu lado Quase que ele me mandou pro saco Quase que a mina te mandou, né? É? Tá mirando em você Era no chileno, né? Vai em você Ah, mas ia me acertar Chileno perto de nós tão atrapalhando, cara Uhum Ele dá no chileno Ele dá no chileno vai dar em nós Tá mirando em algum lugar E em mim? E em mim? Eu me joguei ele pra não pegar Aí ele aí atrás de você Tá mirando Acho que usar... A M4 aqui não é a melhor... Ideia O dano dela é muito baixo Passou o chileno, cara E aí Nossa, ele ainda atirou Quase me derrubou Viado Atrás de você Esse chileno atrapalhando o meu pobre aqui É Viado Ciência Viado Os Que? Atrás de você Ah não Tava Mirando em você Tá mirando Ele do seu lado Nossa Que tiro foi esse? Não sei, mas pode arcar Deve ser chileno Tem um chileno perdido ai Mirando em você Uh Ele chegou a atirar? Atirou Ai feia da puta Agora tem que esperar ele acabar a loucura Ou ele ta atirando nos outros Pra você me levantar Que agora era uma boa hora Não era que ele ta atirando nos outros ai Ah vai vei Não quer levantar mano Nossa mirou em você Nossa errou Mirou em mim de novo Caralho Cadê esse fusão? Cadê seu da puta? Olha ele lá Ai mirou, mirou, mirou Porra eu to atras da pedra Meado Porra no normal a pedra é um baita lugar No Ai Ai Ta mirando Ai Ta mirando Ta mirando Ta no grau pra te comer Tem que esperar ele Nossa Mas Mas só as portas te matou Caera Levantei Mas te levantei É mas agora Ai mirou, mirou Cuidado Você viu ele? Ah Que mentira Ele sendo fuzilado Em vez dele parar Ele ainda atirou Quando o bicho ta furioso Não tem mais um chileno de alvo Atras de você Morreu Nossa Quase 300 segundos Pra guardar de ressurreição Ai eu vou te Vou te ressar Que ele arriou La Que aconteceu com ele? Vai que ele arriou Atira, atira, atira Ta quase morrendo Sai da área Sai da área Sai da área AAAAAA Não entendi Põe Não Não Acredito nisso Fica da puta Vé Calma ai que eu vou trocar meu fuzil pelo falca Chamei os rebeldes para uma distração Eu pedi ao Pak Katar alguns reforços Eu pedi disparos indiretos para os rebeldes Bora Lá vai o ataque pesado Ele tomou um desse Mata Nossa Deu uma Carcada nele agora Agora eu estou de fall Agora o dano é mais grosso Caralho Estou mais entradado Estou cercado de ch... Está ele aqui Vai Eu vi o laser da minha arma Achei que era o dele Eu vou matar Nossa Deu uma queda de FPS aqui Olha ele passando Ele está para lá Não Estou alto Ele está no alto Estou atirando para cima Não Ele estava aqui na minha frente Passando a minha direita Está mirando em mim Boa Correndo ai pela esquerda É Olha ele lá mirando Agora eu dei um chablito nele Já começou a aparecer a bolinha nele Está mirando Está mirando É sua Nossa ele pisou na minha mina Ai Vou tentar recarregar Está mirando Está mirando Está mirando em mim De novo Sim sim eu subi atirei e escondi Eu sou muito cabra má Ou nem tanto É um gaseiro É um leão Está mirando em mim Eu me confundo com meu laser Sai correndo igual o louco Está mirando em alguém Dei na orelha dele Dei na orelha dele Ah esse merda apareceu na minha frente Parece que eu passo o chileno ali atirando nele Eu atiro se o chileno estiver na frente Olha ele aqui Nossa não pegou um tiro Não Não Está mirando em mim Está mirando em mim Olha ele aqui Olha ele aqui Está acabando minha munição viado Vou tentar pegar mais Mori Mori Ai Não Cai não Seu boneco está mirando em você Seu boneco que dá mais dano nele Está mirando em você Está mirando em você O bicho está seco para me matar Está mirando em você Agora fudeu Não fudeu Não fudeu nada Eu salvo Eu não posso aparecer Quase não estou dando tiro nele Ele quer seu corpo nu Vamos usar nosso favor Toda vez que ele aparecer Só não cai Só não cai Porque Se tiver que me escolher Olha ele está lá Ele está lá no canto Vamos plantar a banana Ai 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 A lâmina É eu escapei Esse foi da puta Ele está lá no canto Está lá alucinado Aí mirou Acertei nele Cuidado Ele vai vir agora Confirme a morte do predador Vou ir lá Fica preparado para correr Vai embora Vai embora Pode não Só você fugir Mas vai menos Morre Oh 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 Beers Run Beers Aê Que merda acabou de acontecer Eu não sei, mas nos safamos Eu acho Vamos contar pra Bowman? É nóis, é nóis Vamos ver se a gente achou o corpito dele Não vai ter nada Vou encerrar o vídeo aqui É isso aí galera, valeu Espero que vocês tenham gostado Detonamos o Predador Primeiro ele detonou a gente, mas depois a gente se vingou Valeu, muito obrigado a todos que assistiram Até a próxima, fui!